O presidente eleito se reuniu com catadores de material reciclável em São Paulo. Lula anunciou que vai elaborar políticas públicas específicas para o setor. Acompanhado da esposa Janja e do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Luiz Inácio Lula da Silva esteve no centro de São Paulo para um encontro com os catadores de material reciclável. O presidente eleito retomou uma tradição que se iniciou em 2003. Em seu primeiro mandato, num breve discurso, Fernando Haddad disse que, a pedido do presidente eleito, o trabalho na área econômica terá grande espaço para a justiça social. O ministro da Fazenda tem que ter uma preocupação, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O presidente eleito disse que o governo federal vai ouvir catadores e pessoas em situação de rua para traçar políticas públicas específicas para esse segmento da sociedade. Adiantou ainda que vai participar de um encontro com o povo de rua da cidade de São Paulo, já no início do governo. Como presidente, eu virei a São Paulo para um encontro com o povo de rua, marcado pelo padre Júlio e pelas pessoas que foi no disco, para ver se a gente começa a dar um tratamento diferenciado ao povo que é tão esquecido nesse país. E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também teve agenda ontem. Ele se reuniu com governadores em Brasília, num evento organizado pela Unesco e pela organização Todos pela Educação. O debate girou em torno das primeiras medidas a serem adotadas no setor em 2023. Legenda Adriana Zanotto